Você vai ver agora as novidades da marca de motos Trax aqui no Brasil. Soltei produção! A fábrica da Trax pode até estar em Manaus, em um espaço total de 53 mil metros quadrados. No entanto, é no Ceará onde funciona a sede administrativa da marca. Com setores de pós-vendas, recursos humanos, finanças, compras e importação, além do marketing comercial. São 10 anos de Manaus, mas já são 17 anos aqui no nosso estado. A Trax Motos, ela ancorou aqui no estado do Ceará há 16 anos. É um prazer a gente ser cearense de coração. A Jalyns, outro grupo, escolheu a Trax, escolheu a cidade de Fortaleza, por ter o porto do Pecém. Com toda essa estrutura de porto, de desembarque, mercadorias, favoreceu a gente estar aqui em Fortaleza. Nesses anos, quem acompanhou de perto parte da presença dessas chinesas no Ceará foi o funcionário Renan. Há 11 anos atrás, eu iniciei as minhas atividades aqui na Trax como mecânico. Trabalharam na oficina, fazendo manutenções em motos de clientes e de consumidores aqui na região de Fortaleza. Na época, não tinha a parte de assistência técnica como revendedores e a própria fábrica da Trax. Visando a satisfação desses clientes, nós éramos o que fazia a manutenções preventivas e corretivas dessas motos. Hoje, eu trabalho no departamento de pós-venda, como encarregado do departamento, com toda a estrutura de assistência técnica, distribuição de peças, call center, toda a parte de atendimento ao consumidor final e à nossa rede de revendedores. E é nessa atual sede, instalada desde 2006 no bairro Cajazeiras, onde há o Centro de Distribuição de Peças e o Centro de Treinamento de Revendas. Em uma área construída de 5 mil metros quadrados, destes 4 mil metros quadrados é para o estoque de peças de reposição. Em todo o Brasil, a demanda atual diária é de 20 mil peças, saindo em torno de 15 a 20 pedidos por dia, trabalhando com um prazo de entrega em 10 a 12 dias, dependendo da região. Entre os itens mais solicitados estão os kits de transmissão, cabos de velocímetro, kits de reparo de carburador, entre outros. E falando de produtos, os mais lembrados da marca são ciclomotores. É por isso que eles estão na lista de novidades para o Salão Duas Rodas deste ano, que acontece em novembro, em São Paulo. Todo o Salão Duas Rodas, a gente está presente há 8 salões, praticamente. Todo o Salão Duas Rodas, a gente guarda uma surpresa. Este ano vai ser diferente. Vamos lançar dois produtos no mercado, mais um mercado de motos maiores, e também reutilizar algumas cinquentinhas, porque o mercado cinquentinha é um mercado de entrada, é um mercado da primeira moto, tem as vantagens do ciclomotor, a vantagem do emplacamento, a vantagem dos descontos na ACC, tudo isso faz com que o ciclomotor seja o nosso carro-cheque. A previsão é que a versão Steinmob sejam apresentadas em novembro remodeladas, já que não estão mais sendo oferecidas nas concessionárias. E ainda terá o lançamento de uma scooter de 250 cilindradas e outro modelo de 160 cilindradas. Enquanto não tem nada confirmado, vamos esperar o Salão, que já tem data confirmada, sendo dos dias 14 a 19 de novembro.